E eu já vi o pessoal vendendo na internet e escreve assim, viu, ali no ajustado. E aí, aluno meu já comprou. Não, comprei esse aqui porque já é ajustado. E a única coisa é que ele vem com o cavalete colocado. É. Mas não está ajustado. Você comprou ele com uma escova de dente testada? Porque, por exemplo, o pezinho dele, ele tem que estar bem ajustadinho. Porque às vezes você vê um pé que ele está meio assim, ó. Ou ele está de um lado mais... Não, então eu ajusto o instrumento ajustado direto, né? Ajusta o instrumento ajustado. É, não, esse instrumento vem de fábrica, vem de loja, né? Não, eu não acho ruim que haja esse processo, até porque muitas vezes a pessoa tem até a coisa de ansiedade de querer comprar e sair tocando. Sim, é. E os instrumentos vêm de fábrica muito, muito, grotescamente mal ajustados, né? Então, até é proposital que eles vêm com excesso de madeira para passar para o amundium. Então, muita gente se propõe a ajustar instrumentos. Mas, infelizmente, infelizmente, mesmo em lojas renomadas, a gente vê falhas graves de ajustes, né? E principalmente cavalete, né? Que acho que é onde o pessoal sofre mais com ajuste de cavalete. É uma vantagem, agrega valor, mas ainda assim não vem bom, não. Não, né? Difícil. Porque o cara da loja, ele precisaria ter um profissional, né? Um luthier, algum estudante, pelo menos, ali de luteria, para poder fazer isso daí, né? E a gente sabe que o cara não vai ter na loja. É, atualmente, algumas lojas têm contratado para uma pessoa, eles dão algum treinamento, e a pessoa faz isso. É, e tem também as lojas que, realmente, eu já peguei e falei, vai vir sem ajustar. Não, e veio ajustadinho mesmo. Não, tem alguns profissionais que têm feito um... Algumas lojas estão levando isso mais a sério, né? Eu acho importante. E eu tenho treinado alguns alunos para fazer também esse serviço para lojas, né? Então, eles têm feito alguns contratos, então, eles fazem isso daí. Ainda, o custo não é o melhor do que fazer um particular, né? Um ajuste, mas a loja é um nicho bom para iniciantes, luthiers iniciantes. Só que, a pessoa tem que ter um treinamento razoável.